Dia 17 de agosto, domingo, todos ligados aqui no Canal Rural para o leilão virtual Potro do Futuro, Criadeiro Lascajanas e Cabanha Oxarruas. Estarão em pista potros da geração 2013 e por isso com um preço bem mais acessível. E essa proposta deu tão certo que para vocês terem uma ideia já vai para a quarta edição. Estamos muito satisfeitos com os resultados anteriores. Por quê? Porque os nossos compradores estão satisfeitos. Várias pessoas cuidando dos potros que compraram, muito contentes com os potros que compraram. E isso, a satisfação deles é o nosso sucesso. Na oferta de potros, a genética de garanhões importantes, como BT Delanteiro, Caldo Negro, Macanudo de Itapororó e Entreveiro. E já que estamos falando também na genética de Entreveiro Charrua, pai e avô comprovado, registro de mérito, grande campeão da Expo Inter, não poderíamos deixar de mencionar Guerreira Charrua. Finalista ao Freio de Ouro 2014, uma das últimas filhas de Entreveiro Charrua. Égua que encheu de orgulho a família Vregue. Ricardo Gigena Vregue, 21 anos, estudante de veterinária, finalista do Freio de Ouro. Na verdade, eu me considero uma pessoa abençoada. Sempre olhava, sempre desde pequeno a gente acompanha as classificatórias, acompanha os jinetes, os melhores jinetes. E a gente olhava aquilo quando os animais classificavam e botava aquela capa, ia lá para o meio. E aquilo parecia ser tão distante assim, sabe? Era um sonho que eu queria realizar algum dia. Filha de Entreveiro Charrua, grande campeão da Expo Inter, uma das últimas gerações do Garanhão, Guerreira sintetiza o que a cabanha Charruas vem buscando. É um sonho que se realiza, que se materializa com essa égua e o teu filho correndo nela? Embora eu já tenha tido, na história do meu criatório, sete ou oito animais que já tenham sido finalistas do Freio de Ouro, essa vez tem um gosto todo especial, porque essa vez é uma égua nossa, filha de cavalo nosso e corrida pelo meu filho. O que a Guerreira lembra mais do pai? A Guerreira tem muita coisa parecida com o pai dela, desde a pelagem, uma égua de tronco alongado, uma égua com musculatura bem definida, uma égua de muito bons antebraços, muito boa descida de perna, muito boa linha superior, enfim, ela é uma égua muito equilibrada. Eu me considero abençoado por diversas coisas, pela equipe que eu tenho, pelos professores que eu tenho, que me ensinam desde novinho, principalmente pela família que eu tenho, que me apoia em todos os sentidos, meu pai, minha mãe sempre me dão o suporte necessário, meus irmãos estão sempre do meu lado, para se doar para isso, que é o nosso sonho, não é só meu, nem é só deles, é o nosso sonho.